Música Aqui a chave preta Aqui ó pessoal Seu nome é? Paraíso Vem cá, vem cá Vem cá, vamos lá Vamos abrir agora a porta Vamos abrir a porta do carro Vem cá Vem cá, que nós vamos abrir a porta do carro Vem cá, vamos abrir a porta Abrem a porta Vem aqui Vem aqui Vem aqui Não, não, não Passa por lá Senta aí Senta aí Vem lá Vem lá Vem lá Cuidado aí na frente aí, tá nervoso aqui, tá? Coloca aí no pulo do muro e vamos pôr lá na frente lá Cuidado aí! Chegou, acionou, beleza, acionou Agora vamos abrir aqui o porta-malas ali, vim lá Tá bom, anula ainda não, tá bom Acionou, já deu Tá atendendo, tá atendendo o STL Agora vamos abrir aqui, ó Atenção, pessoal Se ameceu, hein, se ameceu Pessoal, saiu aqui Maraíza Maraíza, você mora onde? A boca vosa onde você mora? Ae, menina Ganhou o carro Aqui, Altazar É uma satisfação pra dar leve Vem cá, vem cá, vem cá Fernando, só palme aqui, fala alguma coisa Mas, você tem correio Marraio, Marraio, Marraio Valeu muito, você descer todo Essa chave é o pai dela, né? Então, essa chave Essa chave é o Jéssio O Jéssio Então, o pai é o meu pai O pai é o meu pai Parabéns, Marraio Parabéns, Marraio Beleza, então Ela está aqui representando o pai dela Que é o Jéssio Como ela ainda lá? Oh ah 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 That's praia